Fala galera, beleza? Meu nome é Jess Sweat e hoje vamos falar um assunto bastante interessante aqui que é O Diego Rivas fez 37 anos e o pessoal lá decidiu fazer a festa e tudo Vou até tirar o som aqui pra vocês verem como é que tá, ó Aqui os jogadores mostrando como são unidos, ó Vou botar até aqui em tela maior, ó Aí tem todos os jogadores aqui do Flamengo dançando, pulando, se divertindo Ó, o Rodrigo Caio pulando, né? Aqui, Vitinho dançando, ó Aí fazendo o dancinho do TikTok, ó, dançando aqui legal Eu tirei o som por causa do flag do coisa, ó Rodelina aqui com o coração, ó, tá É, aí assim que imediatamente postou o vídeo É, se divertindo, ó, pulando, festa, porra, é maneiro, né? O vídeo vai tá no Twitter dessa pessoa aqui, ó A Isabela Costa, ela é jornalista E tá lá, ó Pulando, ok O que me incomoda é o quê? Os caras ganharam o clássico ontem contra o Vasco Pode não ter jogado bem, segundo alguns Mas, né, eu próprio já falei tudo A gente pode criticar Mas a gente não pode deixar de comemorar a vitória, né? Os caras querem, tipo assim, ah, vão voltar o Flamengo de 2019 Os caras querem o desempenho do Flamengo de 2019 Mas só que tem que saber que esses caras lutam em campo Aí o cara comemorando aqui, aí vem os caras comentar Né, ó, dois dias de folga pra descansar da ressaca A verdade é que os caras já engoliram O Paulo Souza pode mandar embora Não vai lugar algum Tem que mandar o PS embora e nipar o elenco também Tá tudo contaminado Cara, é tão absurdo essa fala Porque, porra, aí tá O time perde Aí tá, tem que ter reflexão em tudo O time ganha um clássico de um rival local, né? Que é o Vasco E tem que fazer o quê? Tem que ficar chorando? Só porque o cara ganhou Me parece muito esse comentário aqui Que o cara é vascaíno, velho Não é flamenguista Não tá comemorando Eu até comentei, fiz uma postagem no Twitter Que na minha época, né? Tá aqui no meu perfil Vou ler pra vocês, ó Eu lembro de uma época Em que o Flamengo ganhar do Vasco Era uma maior zora na escola Não tinha essa reclamação toda Mesmo o time ganhando Parece que a vitória não vale nada Tudo bem O pessoal fala assim Ah, Carioca e tudo assim E tudo Olha só, outro comentário Pior 10 da história Jamais fez um gol Da vitória A máquina de girar O maior paneleiro do Flamengo Isso era aos 30 Aos 37 Não Isso aqui, cara Eu vou te contar, cara Uma linguagem de ódio Vou ler o outro comentário aqui Tá um dos motivos Para o fraco desempenho do elenco Meu Deus do céu Então, assim Vocês percebem Igual, por exemplo Eu sou torcedor do Flamengo Eu torço pro Flamengo Desde pequeno O que acontece Sempre acompanhei Um time Do Flamengo Não sendo Assim, às vezes Chegando Porque, assim Eu sou da década de 90 Né? Como eu me entendi por gente E 2000 Os anos 2000 Agora que o Flamengo Veio se acertando Consegue Consegue títulos Antigamente só conseguia título Dificilmente conseguia um título brasileiro Agora, aí tipo assim Depois de Acho que 90 e pouco Aí o único título brasileiro Que tinha conseguido Era 2009 E desde então O Flamengo só vinha sofrendo Às vezes lutando No rebaixamento E agora que tem um time bom Aí o O O torcedor vai O torcedor que parece Que surgiu só em 2019 Vai e reclama Do 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 que o Flamengo é Hoje, né? Que é um time campeão O time vencedor Tá, tem que jogar bem Tudo Mas se você Por exemplo assim Vocês tem que entender também Que existe um time Do outro lado Existe um time Que também vai fazer Uma contraforça Com você Ah, mas o Flamengo Hoje Não joga igual Jogava em 2019 Ok, cada técnico Trabalha de um jeito A estratégia do Paulo Souza Ela não Ela tinha assim Ah, não conseguiu ter Efetividade Às vezes com o time do Vasco Porque Muitas vezes O O Zé Ricardo Que é técnico do Vasco Também estudou o Flamengo Também se preparou Com as peças que ele tinha E conseguiu fazer Uma Uma defesa melhor Que o Que o Flamengo Conseguiu transpor É isso, gente E o Flamengo Ganhou esse clássico Ah, teve aquela polêmica Lá do Do lance lá Do pênalti, né? Que não foi pênalti, né? Que Ah A galera Olhou o Flamengo E disse Ah, é pênalti Aí depois o VAR Analisou E não é pênalti Porque o VAR Tem outros perseguitivos Além da nossa Que a gente vê televisão Aí o torcedor vai Ganhando o Vasco Um rival Tudo bem que no momento O Vasco Tá na segunda divisão E tudo, né? Mas poxa No momento Ali do clássico O clássico Eleva O nível Do time O clássico Torna o O time ali mesmo Que estando embaixo Igual o Batafogo O Vasco Porra, torna o time Top, cara O Vasco vai querer ganhar Do Flamengo E foi E foi o que Que mostrou em campo Queria ganhar Mas O Flamengo Conseguiu melhor Mais pela individualidade Do Arrascaeta Tipo assim O Paulo Conseguiu enganar Conseguiu colocar O pessoal lá na frente Pra marcar O Arrascaeta Subiu sozinho E fez gol Já o segundo gol Que ele faz assim Tudo bem Que você pode Fazer assim Ah Igual no jogo Do Do Resende O Flamengo Teve Criou mais oportunidade Conseguiu mais pisar na área Só não fez Porque não quis Mas no jogo do Vasco O Vasco conseguiu Sim De alguma forma Isolar Ah por exemplo Bruno Henrique Não conseguiu jogar E tudo Então é isso Vamos aproveitar a vitória Gente Vamos aproveitar a vitória Porque esse time do Flamengo É um time vitorioso Vamos aproveitar Vamos Ah por mais que não foi uma vitória Do jeito que a gente queria De 5 gols e tudo Porra foi uma vitória Rapaz Foi uma vitória Não é Não é demérico Por exemplo Aí os jogadores agora Estão aqui Comemorando O aniversário Do Diego Ribas Porra que fez 37 anos Ele tem Eu acho que ele está Desde 2016 No Flamengo Um jogador já que Já está integrado O pessoal reclama muito dele Mas O cara vai e joga Cara É tipo assim Eu como torcedor Enviesado Eu acho que a vitória Sobre o Vasco É uma grande vitória Entendeu Né O Flamengo De 3 classes Por exemplo No campeonato carioca É Perdão Por outros times Né Menores Mas no campeonato carioca As partidas Que importam Para o Flamengo É partida Contra o Fluminense Botafogo E contra o Vasco Pronto Antigamente Era contra a América Mas hoje em dia É Não Aí o que acontece Contra o Vasco Né O Flamengo Perdeu de 1x0 Contra o Fluminense Tava início do trabalho Do Paulo Sousa Assim tudo Mas conseguiu ganhar De 3x1 Do Botafogo E de 2x1 Do Vasco Numa atuação Que não é Não foi a melhor Mas conseguiu ganhar De 3 classes Que a gente enfrenta No campeonato carioca Conseguimos ganhar 2 Então eu acho assim Positivo Essa 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 vitória E o time do Fluminense Tava mais tempo E tudo O time do Fluminense Tá invicto No campeonato carioca Vamos ver no campeonato brasileiro Mas o time do Fluminense Tá aí Poxa E o Abel Parece que tá trabalhando Mais tempo com o Fluminense Do que o Paulo Sousa E tudo Vamos ver No embate No campeonato brasileiro Talvez o Flamengo Consiga melhorar O Botafogo Também O João Tex Tá falando Que vai melhorar O Botafogo Mas o Flamengo Passou por cima Passou por cima De 3 classes Passou por cima De 2 Dois times Então a gente tem Que comemorar Aí o pessoal Fica pedindo fora Paulo Sousa Eu Tipo assim O cara tem o que? Acho que 10 partidas Eu acho que ele tem Que ficar pelo menos O técnico Assim Tipo assim Vamos supor No campeonato brasileiro Não vai ter perdão O pessoal vai cobrar De verdade Então no campeonato brasileiro Ele deve Definar um time Então no campeonato brasileiro Deve ser um A prova de fogo Do que vai ser Esse campeonato Assim Que a Libertadores Vai ter jogo Da Copa do Brasil Agora Mas não sei Que o time Vai entrar numa coisa Vai ter o jogo Da Libertadores também Acho que pro mês que vem Vão ser provas de fogo Pro Paulo Sousa Eu acho que No campeonato carioca Eu pedi pra demitir O técnico Sendo que Deixou claro Pra todo mundo Que é uma pré-temporada Eu acho absurdo E deixa Deixa a gente comemorar Parece Vascaíno Insatisfeito com a vitória Do Flamengo Parece Vascaíno Tem torcedor do Flamengo Que parece Vascaíno Meu Deus do céu Pra que? Pra que ficar reclamando Reclamando do Reclamando do que? Do que aconteceu Que a vitória Sempre é bom Ah mas não tá jogando bem É vitória É vitória É vitória Vão analisar aí O que que errou Aposto que eles analisam Porque eles tem gente especializada Pra poder Ver o time Isso me incomoda muito O torcedor do Flamengo Eu posso ter reclamado Reclamei Reclamei de algumas coisas ali Parece que o time perdeu Um pouco de desempenho Normal Pressionando muito No primeiro tempo O Zé Ricardo Conseguiu anular Algumas questões O time do Vasco Melhorou No final do tempo Mas Aquele Gabriel Peck Também Foi um bom jogador Que conseguiu Achar oportunidade Tudo A gente não pode Deixar Os zagueiros do Flamengo Tentando correr atrás dele Não conseguiram alcançar Isso é tudo falha Mas a gente tem Que comemorar a vitória Tem que comemorar É a vitória do Flamengo Tem torcedor do Flamengo Que parece que é Antes torcedor Que não torce Só que é Ai o time tem que Atuar bem Não importa a vitória Vitória é vitória Meu amigo Vitória é vitória É isso então Ó Se ele for um desabafo meu De uma situação Que eu vi assim Que me incomodou Porque Vitória é vitória Então é isso Não se esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no canal Se você gostou Se você concorda Deixa abaixo Se você discorda Também deixa abaixo Pode Pode dar dislike Tudo que é importante Like e dislike É a sua opinião É isso Só não vem com palavra ofensiva Que é complicado Beleza Forte abraço pra vocês Tudo de bom Falou E até mais Vídeos aqui diários